Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou agita Pouca de capacita, deita com a pote nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o tuan, tuve pisado no corpo do pai Pisado no corpo do pai, do pai A gente se fica de nada calma Joga essa ropa, entra na direção piranha Sabe que é sempre o tuan, tá com a terra prova E no outro dia ligue e fala que me ama E no outro dia ligue e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Jogue essa lábita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na tua barra E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó Que já era cheio, que já era Eu sim, mas não é Que já era o corpo do pai Que já era o corpo do pai Do pai Fale que me dizia na minha cama Jogue essa lábita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na tua barra E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Jogue essa lábita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na tua barra E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joghia-ça, de terá minha direção piranha, sabi que é...